Fala galera do meu YouTube, no vídeo de hoje vai ser uma coisa bem diferente que eu nunca fiz aqui no meu canal, que vai ser festa, isso mesmo gente, vai ser festa e eu vou filmar tudo aqui pra vocês de como vai ser o nosso dia, tudo, como vocês podem ver aqui no fundo, o que vocês acham que é essa festa, hein? O que vocês acham que é? É óbvio que é festa Julina, né gente? Então eu vou mostrar todos os preparativos aqui, as pessoas, como tá tudo aqui pra vocês. Ó, ainda não tá pronta as coisas aqui, mas já começaram a colar os negócios aqui na, aqui isso aqui, essas bandeirinhas, já fizeram essa mesa aqui gigante, olha isso, cadê a barraca do beijo? Gente, então hoje vai ter beijo aqui com certeza, hein? Olha isso aqui, esse cabra sou eu, aí tem vários doces, será que eu roubo um docinho? Acho que eu vou roubar um docinho, hein? Vai vir mesmo? Aí aqui ó, tem tipo umas garrafas que eu acho que vai ser tipo brinde pra gente, tá vendo? Arraiar de milhões, olha isso, vai ser tipo um brinde pra gente. Gente, eu amei, né gente? Eu amei, 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 amei. E agora eu vou mostrar lá dentro pra vocês. Quer saber? Eu vou mostrar depois só, quando tiver tudo arrumado, vou deixar só esse spoiler aí do comecinho pra vocês, como tá começando a ficar as coisas aqui, e depois eu mostro. Ah, e outra coisa, vai ter vários convidados aqui na festa, gente, que vocês conhecem, tá? Então continua nesse vídeo que vocês vão ver eles. Agora eu tô curioso pra ver como tá a arrumação do povo aqui na casa, se o povo já começou a se arrumar, como é que tá as coisas, porque, né gente, o pessoal aqui é enrolado, vocês sabem, né? Vamos ver, vamos ver. Eita, que ele tá fazendo a sobrancelha dele. Olha, gente, aqui... Tem que ficar com a sobrancelha bonita, né? É verdade, gente, olha. Tem que descontar o cabelo, né? Eita, que tá ficando top. Ó, contratem o Alec pra fazer a sua sobrancelha, entendeu? Gente, é baratinho, só num plano de 5 mil reais. 5 mil reais? É. Oxe. Cada sobrancelha. Ah, meu filho, vai dar um jeito nessa cara sua toda torta. Bom, gente, os meninos estão aqui se arrumando, tem gente tomando banho aqui no banheiro. Obviamente que é tomando banho no banheiro. E agora a gente vai ver como tá a arrombação das meninas, porque elas demoram muito mais, vocês sabem, né, gente? Então vamos ver como é que elas estão. Tô entrando, tô entrando, espero que não esteja ninguém peladinho. Olha! Tá se arrumando. Deixa eu ver a make. Olha a make, gente, de milhões. Não tá pronta ainda, não bota esse câmera aí. De milhões. Vem, Roberta, vamos ver a make da Roberta. Olha, tá bonitona, Fimex. Olha o lookzão. Toma, Fimex. É isso, gente. Elas já estão aqui se arrumando. Agora eu também não me arrumar. Por quê? Eu só arrumei meu cabelo, tá vendo? Eu preciso trocar essa roupa minha. O que que tá feio mesmo? O que que tá feio? Gente, vou humilhar ela? Olha essa bagunça aqui atrás. Humilha! Olha essa bagunça aqui atrás, gente. Olha isso. Olha isso. Não é minha bagunça. Eu estou... O quarto das meninas é o mais bagunçado da mansão. Mentira! É o mais bagunçado da mansão. Mentira, mentira! É fake news. Não é fake news, gente. É o mais bagunçado da mansão. Porque eu vou tirar umas fotos agora, entendeu? Pra ficar bonito, né? Tem que ficar bonita às vezes pra vocês. E é isso. E tem o pessoal aqui também. A Bela acabou de chegar. Ela tá super animada. Como você pode ver a cara dela, super animada. Tem a Paty aqui, ó. Que tá fingindo que tá trabalhando aqui. Nossa assessora. Tem a Rabo Seco. Tá f*** aqui. E tem o Thiago. E é isso. A Laila tá tirando nossas fotos. Ela tá tentando deixar a gente bonito, gente. Ó, nas minhas fotos você pode tacar a Photoshop, tá, Laila? Pode deixar. Vou fazer um tampamento de pele, ó. Eita, gente. Então, ó. Vou ficar maravilhoso dentro, perfeito. Gente, olha as fotos que a cara tirou. Ficou muito boas, cara. Olha isso. Não, as pessoas não querem ver, não. Vocês querem ver? Olha isso, gente. Meu Deus. Arrasou. Essa tá é uma invejosa. Pessoal, porque minhas fotos ficam mais bonitas. Mentira. Tadinho. Eu tirei várias fotos, meu amor. Você tirou quantas? Tirei. Mais do que você. Mais do que você. Olha lá. Fiquei pirando essa bunda dela seca. Só pra falar que tem bunda. Só pra falar que tem bunda. Gente, olha isso. O Alec pegou o Lui pra tirar foto. Pra ver se a foto fica bonita, né? Porque aparece só o Alec, tadinho. O flop da foto. Olha lá. Olha que fofinho, gente. Você é jogador caro. O Lui é muito lindo. Só não é mais bonito que a Bibi, mas tudo bem. Mas ele é muito bonitinho também. E agora o Alec vai tirar foto dele. Ah, e se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal. Deixa o seu like, que é muito importante, tá bom? Olha o Alec vai tirar foto agora. Nossa, Alec quase pisou nele. Gente, ó, o Lui veio aqui... Meu Deus! Ele só desistiu. Ele veio aqui dar o close dele. Entendeu? Morde, Lui. Pode morder, vai. Não, morde, Lui. Morde, Lui. Ele veio querer humilhar a Bibi. Ah! Solta meu telhão! A gente tá vendo por isso que eu não gosto de furombo. Aqui, ó. Esse bichinho chatinho. Au! Ainda assim. Você tá sendo irônica, né? Não, eu tô falando sério. Tá bonito hoje. Você mesmo? Gente, já tô arrumado aqui, ó. Já coloquei o meu look da festa, entendeu? Porque aquele não era minha roupa da festa. Era esse daqui, ó. Coloquei meu chapéu. Arrumei meu cabelo. Tô com essa blusa aqui, ó. E é isso. A gente vai começar a festa já, já. O pessoal já tá todo mundo aqui gravando também, ó. Tem gente ali, tem gente aqui, tem gente lá dentro. E é isso. A festa vai ser toda aqui. Esse é o look do Léo Medeiros. Mexe, filha. Olha, o mesmo look que ele foi pro do Carlinhos Maia. A gente arrasou lá. Só mordei a blusa e a calça e os afissórios. Eita, dei uma nota pro dele. Vai, que não precisa fazer muito show pro seu look, não. É só você pegar e mostrar. Eu, hein. Meu Deus. Eita. Eita, que ele faz até a transição, mê. Eita, que eu como só. Ela pirou. Não, ela pirou na dor de rã. Bom dia, velho, corpinho. Até de manhã. Ele pirou na rua e na virão. Manta na malada. Já dei a nota do look do Alec aí, gente. De 0 a 10. Eu acho que é 1. Para. Eu acho que é 1. Não. Mas, deixa aí, gente. É uns 9, pelo menos. 8. Gente, antes da peça começar, eu vim com o pessoal aqui da mansão pra gente fazer um cupcake. Muito da hora. Eu tô aqui com a Fran. Da oi, Fran. A Fran tá ensinando a gente a fazer cupcake. Já tá todo mundo aqui mexendo, ó. E eu sou o melhor, gente. Eu sou o que mais consigo fazer isso aqui. Já fiz quase tudo. Gente, a festa aqui já tá rolando, entendeu? O pessoal tá super animado. Tá tendo negócio de pesca aqui. Eu já pesquei vários peixes, não ganhei nenhum prêmio, né? Mas eu vou pegar meu prêmio já já. E é isso. Vou mostrar o pessoal aqui pra vocês. Espero que vocês gostem. Peguei um peixe, eu pescaro aí, então eu tenho o direito de pegar um prêmio. Vem cá comigo. Eita. Eu vou escolher esse aqui, gente. Acho que a gente vai colocar tudo pra marca. Eita. Ó, vem. É. É. Gente, olha a Cacau veio o dinheiro. Vai que é o dinheiro aqui, né? Eita, olha. O Alec tá ali pegando mais comida. Alec, pegando mais comida, querido? Sim, tô com muita problema. Meu Deus, o bicho que come. A Raquel tá ali brincando também, gente, com o porquinho dela. Gente, ó, sobrou várias coisas que o pessoal tá me pegando. Olha isso aqui. Tá acabando com tudo. As meninas já fizeram a cestinha dela, velho. Cadê? Mostra a cestinha aí, Cacau. Cadê a sua cestinha? Eita, olha a da Raquel. Não, não, mas a minha é tipo tipo, a minha mãe pegou muito. Ah, é, Milena? Pegou muito a parada. Ah, entendi, Caio. É, foi meio flop, hein, na feira. Cadê a sua feirinha? Não fez nenhuma feirinha. Eu levei tudo pro quarto. Eu fui esperto, né? Ei, pegou bastante coisa, então. Você pegou bastante coisa? Pegou bastante coisa. Você juntar três desses. Tá, e o seu foi só isso aí? Nossa. Mas a parada é tudo. Eita, todos estão sendo espertos, gente. A gente tá sendo bobo, ó. Gente, a minha feirinha foi só isso aqui, entendeu? Porque é a coisa que eu mais gosto daqui. E é isso. É a única coisa que eu vou comer, ó. Pra não falar que eu não peguei mais nada, eu peguei esse pirulito aqui também, ó. E é isso. Bom, gente, esse foi o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo aqui. Começou a chover. A gente teve que tirar tudo daqui correndo. Olha isso aqui, gente. Lembra que isso aqui tava cheio no começo do vídeo? Então, agora tivemos que tirar tudo correndo porque começou a chover muito. Tá tudo molhado aqui. O pessoal tudo entrou lá pra dentro. E é isso, gente. Agora a gente vai embora. E é isso. Beijo. Tchau. Tchau. Obrigado.